Eu queria rapidamente responder a pergunta sobre três óticas. Primeiro, no ambiente interno, o que é inovação para o órgão? O órgão entende que inovação é criatividade com conhecimento. Por isso que a gente mescla muito jovens, nós temos um programa muito grande de talentos, que o jovem traz a criatividade, traz a dinâmica, traz novas ideias, mesclado com gente experiente. Nós temos gente que tem o órgão de 20 anos de companhia, e essa junção é muito importante. Quando a criatividade encontra o conhecimento, se dá inovação. É assim que a gente tenta cada vez mais agregar valor aos clientes. Segundo a ótica, então primeiro a ótica interna, como a gente vê a inovação. Segundo, eu queria falar um pouco da oportunidade, não só para nós, mas para os nossos clientes, para as empresas do país. E exatamente o TI e o TRP que traz isso. Nós temos uma pesquisa que é bastante bem interessante para vocês. 92% dos empresários que nós entrevistamos dizem que, para se diferenciarem, buscam inovação. O método Fabril, o método composto, já não consegue estressar um pouco mais do que está. Então, eles buscam a inovação para se diferenciarem. 76% dizem que inovação com tecnologia, e a TI e a telecomunicação tem uma responsabilidade grande, dizem que vem tecnologia, o ambiente fértil para se inovar. E a má notícia e a grande oportunidade para todos nós é que 26% somente sente-se atendido por tecnologia para se inovar. Então, é um mercado, segundo a ótica, de oportunidade. E terceiro momento que nós vivemos. Eu costumo dizer, minha filha sempre pergunta, o que eu faço, né? É difícil a gente contar um pouco com a empresa de software, o que faz que não dá para pegar, dá para o palpar. Mas eu costumo dizer a ela que eu falo. Eu falo. E esse é o objetivo da terceira ótica. A terceira ótica é o momento que nós vivemos. Se nós nos remedermos, mais ou menos, lá no século XVIII, século XIX, meados do século XIX, o uso de novas tecnologias, de novos equipamentos, mudaram o meio com que as empresas fabricavam esses produtos. O que culminou numa coisa chamada a Revolução Industrial, certo? Nós estamos exatamente no mesmo momento. O uso de novos equipamentos e novas tecnologias, mídias sociais, tablets e telefone, está fazendo, nós estamos no meio de uma revolução. Não sei ainda como se é a revolução, se vai ser chamada de revolução digital, ou de revolução da informação, mas é um ambiente extremamente fértil do que produz a informação, do que produz a inovação. E essa é a terceira ótica, que é o órgão que entende a inovação no país.